A CIDADE NO BRASIL 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 Tum para de chapar, tum para de chapar, ampara corna, estelha no patir, estelha no patir, ampara sabora. Tum para não terás, tum para não terás, ampara enxada, estelha no patir, estelha no patir, ampara errada. Que mais rio? Quem o sabe? Quem o sabe? Tum para não terás, tum para não terás, ampara esmorzada, estelha no patir, estelha no patir, estelha no patir, ampara errada. Tum para não terás, tum para não terás, tum para não terás, ampara esmorzada, estelha no patir, estelha no patir, ampara errada. Tum para não terás, tum para não terás, ampara esmorzada, estelha no patir, ampara é. E se você quiser fazer um trem, também pode fazer um trem. Como você diz? Martí. Martí fará de maquinista. E todos os que volem ir no trem, que se enganxin derrere o Martí. Vem, fiats e fiates, que em Martí exercirem até o ponto de partir. Vem, aqui puxem a aquest trem. Um trem, um petitó, que camina, que camina. Um trem, um petitó, que camina sem se põe. Se volem pujar, um de pé via, um de pé via. Se volem pujar, um de pé via, que se enganxin derrere. Vem, fiats e fiats e fiats e fiats e fiats e fiats e fiats. E例えば o campanha já se faz com ni problemáticos de partir e a casa de partir. Se volem pujar, uma galera que eleわérica invita. Se usem um dia a casa mais. Se volem pujar, te vir a casa mais. Se volem pujar, dançar, de me via, que se vai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Molt bé, Martí, ja s'ha arribat ben puntual, eh? No farem una parella de cançons d'aquelles de... Apreu les mans, eh? Prenem les mans, per mi aquestes cançons. Amb les mans sabríeu fer un, dos i tres. Sabeu què són? A veure? A veure com ho està fent. Un, dos i tres. Molt bé, quan t'entres, els tits que sonen, no les sonen. Sí, doncs. Aixecant-se'n més a l'aire... Eh, Martí, si no sonen, no passa res, eh? Si vols, ai, tu, dintres, te'n a la porta, has de anar. Si el que vols és la pista on penso has de cantar. Oh, la, 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 la Um, dois, três! 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 É, é mais difícil, é assim, sei lá, um tanto que diz assim, preparar assim. E agora é o mais difícil, é assim... É a partir dois e 10 e não precisamos de as mãos plenos. E juntos, e... Fala, Fala, Fala! O la la lia oi. O la la lia oi. E não podemos contar mais porque não tem mais nascidos? Ou sim? Oh, que são bons que são bom. Ui, mas eu não vou contar mais de 20? Eu não sei se tindrem prou respiración, eh? Olha, qual escola basta? Essa graduada. Ah, aquela escola não é uma escola moble. Contar fins a 15, vai dar necessidade de 5 dins de um pé. Não sei porque estas sabates estão tancadas, e se poderão contar mais nascidos, eh? 15 menos 3, quantos fatos? 1, 2, 2. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3, 2. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 3, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Música